Esse é o DJ Oso Draco, o moleque é o bicho ao brilho Oi, tu tá ligado, me volta, querendo, na via, safando, sentado de toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, tô bom, te botou, te botou, te botou, te botando Você quer ser que isso agressivo? Vou deixar sua burda ardeira Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-carai Vou dar-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-ta-pa-pa-carai Oi, tu tá ligado, me volta, querendo, na via, safando, sentado de toda Vou te socando, botando, socando, você grita rindo, tô bom, te botou, te botou, te botou, te botando Você quer ser que isso agressivo? Vou deixar sua burda ardeira O DATAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAPAP Isso é o DJ, eu sou o Draco, e o moleque é o bicho ao frio O Draco, o Draco, o Draco, o Draco, o Draco